Estamos novamente na presença de Carla Boim, mediadora que atua em gestão de conflitos e mediação. Para continuar nossa conversa, falaremos hoje sobre a mediação de conflitos na perspectiva da justiça restaurativa. Eu sou o Tiago Santos e este é mais um Conversações. Carla, um dos pontos principais da justiça restaurativa, eu entendo pelo menos que é a mediação, a mediação do conflito. Como que funciona esse processo da mediação pautado por todos esses princípios que a gente conversou até agora? Eu acredito, Tiago, que a mediação e a justiça restaurativa têm os mesmos princípios. Para mim, a diferença, quando a gente fala da justiça restaurativa, é que é um trabalho de envolvimento de mais atores. É a questão da rede que a gente já comentou, do convite e da responsabilização de mais pessoas dentro do processo. Por isso o círculo restaurativo, essas formas. Mas os princípios, eu entendo que são os mesmos utilizados na mediação. A mediação foca mais na questão, não que não possa ter convite, por exemplo, uma mediação familiar. Já fiz mediação de casais e convidei a mãe para participar de uma das partes, porque eu estava percebendo que muitas vezes a gente fazia mediação, conversava no encontro seguinte, a voz da mãe era muito mais ativa do que quem estava participando. Então, pode sim convidar pessoas. Mas não tem essa noção dessa rede de apoio, sabe? Eu vejo a diferença nesse sentido, mas não de princípios. E como que funciona um processo de mediação? Como que é essa relação do mediador com os envolvidos? Olha, o trabalho que eu costumo desenvolver, faço encontros, mais ou menos, geralmente em torno de oito encontros. Isso já trabalhei com mediação familiar e empresarial também, de sócios, dissolvendo sociedade. E aí tem um convite primeiro, que é feito, porque é uma das partes que sabe do trabalho e quer fazer o convite para que outra participe. Então, a mediação já começa aí. A gente fala pré-mediação, momento da pré-mediação, que é você estabelecer a relação de confiança. Então, confiança é uma palavra-chave no trabalho de mediação. Você precisa desenvolver um ambiente de confiança. A gente fala, eu falo, o fiar com, o trabalho de percepção dessas pessoas estarem completamente tranquilas de o que elas trouxerem para a mesa, para o encontro, não vai sair dali. Então, nós temos um termo de confidencialidade que é assinado. Eu assino e todos que estão participando assinam. Eu assino que eu não posso jamais ser testemunha de nada relacionado àquela questão daquele conflito, se vier a ter uma ação posterior ou qualquer coisa assim. E uma questão de imparcialidade. Não digo neutralidade total, porque muitos até falam da importância da neutralidade, que, claro, a gente tem que trabalhar para essa neutralidade, mas sabemos e não podemos negar, porque se a gente negar, a gente não vai se tornar neutro, que somos afetados. Como mediadores seres humanos, somos afetados pela relação de conflito que é trazida. E, muitas vezes, entra-se num jogo de sedução também. Porque a gente tem um automático de comportamento de querer fazer, convencer o outro e seduzir, para dizer, eu estou com a verdade. Então, o trabalho de mediação é a desconstrução dessa noção de que, olha, eu não estou aqui para dizer, então, às vezes, eles trazem uma parte ou outra, olha, traz aí, olha, olha aqui o que aconteceu tal dia, e aí tem a comprovação, alguma coisa, um BO, olha, aí tem toda a apresentação anterior de que isso não funciona, mas, muitas vezes, ainda que tenha essa apresentação anterior de que a gente não vai trabalhar com provas, porque não é um lugar que a gente está procurando provas de nada, né? É um lugar onde a gente constrói verdades que façam sentido para todos que estão ali envolvidos. Então, não, olha, isso realmente não me interessa, não vou olhar para essa questão, né? Então, é um trabalho de organização do mediador e de facilitação de abertura de canal de conversação. É esse o objetivo maior. Duas coisas me chamaram bastante atenção agora do que você colocou. A primeira é a pré-mediação, que acredito que não deve ser um processo muito fácil. A gente tem uma cultura e um costume relacionado a muito mais procurar culpados, e se você já estabelece que a gente vai tentar entrar numa mediação, alguma coisa eu fiz e a pessoa já entra quase que numa defensiva falando assim, por que você quer fazer isso? E a outra que eu acho que tem a ver e é bastante pontuado pelo fim da sua fala e a gente já tratou no início das nossas conversas, nos episódios anteriores, que é a verdade ou as verdades que existem. Tem até um filme do Akira Kurosawa, que é o Hashomon, que fala um pouco de como se vê o mesmo fato de diferentes posições, diferentes perspectivas, e aquele mesmo fato tem várias verdades. Como que num processo de mediação a gente pode potencializar esse processo, primeiro da pré-mediação, para a gente conseguir construir a mediação que ela ocorra, como que funciona essas verdades? Porque não é fácil dentro da nossa cultura a gente falar assim, não, não existe uma verdade. A gente vai ter que entender aqui que o problema é de relação. como que... Pois é, tem as chamadas ferramentas da mediação, que eu falo, o mediador, quanto maior for a caixa de ferramentas para um trabalho, melhor, porque a cada momento você vai utilizando de uma ferramenta. Então, no momento da pré-mediação, que é a questão de se estabelecer essa confiança, é ser o mais aberta possível, falar, passar para as pessoas que a proposta é ter uma conversa. E é interessante porque as pessoas falam, eu não quero briga. E a gente mostra como agente de realidade de que, olha, se isso, caso não seja resolvido aqui, vocês têm noção de qual o prejuízo que pode acontecer, por exemplo, no caso de casal com filhos, a questão dos filhos e o prejuízo para as crianças, a questão patrimonial também acaba sendo afetada, porque as demandas que ficam aí por anos fora no judiciário. Então, tem um pouco essa fala de um agente de realidade, né? E também um convite de, olha, que tal essa abertura para uma conversa, porque é uma relação, principalmente quando é uma relação que vai se continuar no tempo. E aí a pessoa percebe que, se tiver um problema ali, não vai ser somente para esse momento, vai ser para uma vida inteira, né? Quando tem filhos envolvidos ou qualquer outra relação que você imagine que vai ter uma duração aí no tempo. E aí as pessoas acabam aderindo, né? Nesse momento. Ainda que aí tenha todo um trabalho, que daí a gente faz essa ligação para o outro ponto que você falou, da questão da verdade, né? Que é a questão que você trouxe no meio, a culpa, né? De achar um responsável fora, né? Que a gente tem essa tendência. É mais fácil você colocar no outro a questão, o problema, do que você olhar para si e perceber aonde que você está envolvido, né? Com aquela situação. Qual a forma que você está, como você está contribuindo para que aquela situação continue. Então, é um trabalho feito nesse sentido, né? Olha, vamos tentar estabelecer aqui combinados. Então, a gente vai trabalhando com combinados ao longo de todo o processo de mediação. Combinados pequenos que vão surgindo a cada encontro. Olha, combinado aqui, de que no momento em que você for falar sobre alguma questão, procure falar a partir do seu sentimento. Isso aí vem aquela questão do sentimento, né? Procure falar a partir do seu sentimento sem apontar o dedo, sem o julgamento. E com exemplos, então, porque aí já começa, por exemplo, eu tive uma situação que a esposa, a mulher, ela veio trazendo... Ah, toda vez que eu telefono, ele não me atende, ele desliga o telefone. E isso me enlouquece, né? Aí, e é porque ele não quer saber, porque ele é um irresponsável, ele é um egoísta, ele só pensa nele. Aí já começam as acusações. Então, aí, bom, vamos parar. Vamos tentar falar só do seu sentimento, sem essa questão de que é isso, aquilo, aquilo outro. Aí vou para o marido. Olha, a partir dessa fala, né? Que aí é uma ajuda, né? Como é que você se sente quando você não é atendida? Então, vamos falar do seu sentimento. Bom, eu me sinto rejeitada, eu me sinto ignorada. Aí vai um trabalho com a pessoa, né? Com o marido. Olha, o que que você, né? Como reverbera essa fala de que ela está se sentindo rejeitada, ignorada, quando você não atende o telefonema. Aí promove uma reflexão de, não, não é essa a minha intenção, eu não quero rejeitá-la, não quero ignorá-la. Mas acontece que quando ela me liga, eu vou atender o telefone, ela começa a gritar. E eu não quero escutar toda essa gritaria. Então, aí, vamos fazer um combinado, então, de que a partir desse momento, até o próximo encontro, quando precisaria ter telefonemas para ajustes dos filhos e tal, de que você vai falar no telefone sem gritar e falar o que for necessário com relação àquela situação. Tá, combino. Vamos combinar que quando ela ligar, se você não puder atender, você manda uma mensagem dizendo que você não pode atender, que depois você responde e tal. E isso funcionou, né? Teve essa forma de funcionar. Então, aí teve essa comunicação porque saiu do ponto da culpa, né? E a coisa da verdade vem aí por consequência. O que poderia ser uma verdade de chamar, você é ignorante, você é um cara egoísta, você é aquilo, você é aquilo outro? Olha, será que a gente pode olhar para essa situação de uma forma diferente? Tem como, ou uma narrativa, a questão de ressignificar uma narrativa? Uma narrativa trazida por um, que é a questão mesmo de um olhar, né? Convidar, será que se você se deslocar desse lugar e passar para esse, é possível você verificar algo diferente? Então, é um trabalho de ir ressignificando, desconstruindo essas posições, né? Que é a história do conflito do iceberg, né? Que é clássica, né? Do que aparece, né? A gente vê que o que tem embaixo é o que deve ser trabalhado. Então, é desconstruído. E o trabalho do mediador é esse. É de ir tentando, com essas perguntas, com esses deslocamentos, tentando ter essas desconstruções, essas verdades. A gente vem discutindo muito a questão da ética, né? A ética é a arte da convivência e a gente acaba vendo como que a justiça restaurativa tem a ver, né? Com isso, com convivência, com buscar melhores formas de convivência, formas mais pacíficas e adequadas. Mas eu tenho uma última pergunta para a gente fechar esse bloco, que é algo que eu acredito que as pessoas devem pensar bastante. Se a justiça restaurativa tiver como objetivo restaurar as relações, o que acontece quando isso não é atingido? Quando a justiça restaurativa, entre aspas, falha, a gente não consegue chegar a essa restauração. É interessante você tocar nesse ponto porque aí a gente ampliar aí a concepção do que é restaurar relações. Restaurar relações é ter um acordo final? É ter realmente que tudo dê certo? Ou restaurar relações é também restaurar a relação interna da pessoa que participou com as suas questões, com seus conflitos. E a partir da participação dos encontros, dos ciclos de justiça restaurativa ou dos encontros de mediação, tenha uma nova atitude com a vida, com ela mesma. E isso eu te falo a partir de uma experiência que eu tive de uma mediação que não teve esse acordo ao final, mas o depoimento da pessoa que tinha participado, passado pelo processo da mediação, foi um depoimento. A partir do processo de mediação eu voltei a estudar, eu voltei a olhar diferente para a vida, eu comecei a perceber que existem perspectivas que eu posso, que tem outros caminhos, que eu não preciso ficar insistindo nesse conflito. Então, até o conceito, vamos dizer, de sucesso é diferente. Não é quantitativo, mas qualitativo. E por isso, às vezes, é difícil de mensurar sob essa métrica que a gente acostumou a desenvolver. Então, não dá, e isso é o meu receio, por exemplo, quando a gente leva isso para o judiciário, de Código de Processo Civil, que vamos analisar quantas mediações que o mediador fez. Não dá para você analisar o trabalho de alguém, de um mediador, com base nesse resultado apenas de acordo. Até porque o inverso também pode acontecer. Você pode ter a restauração, entre aspas, de um problema pontual e isso continuar acontecendo porque não afetou de fato na vida e na forma como a pessoa lida com o seu contexto. Sem dúvida. Você vai para a justiça, você chega em um acordo depois com ofendidos e ofensores, para manter um pouco esse termo mais judicial, eles chegam em um acordo para lá, conseguimos restabelecer a relação, conseguimos acabar com o conflito que não é verdade. Isso apenas de fato chegou a um acordo. É, exatamente. Se não for bem trabalhado, e foi o grande problema dos judiciários especiais, das conciliações que aconteciam sem preparo nenhum de quem estava fazendo, voltavam tudo para o judiciário novamente. Então, essa questão do tempo, da necessidade da capacitação, aí realmente é capacitação mesmo, técnica e prática do mediador, de quem vai atuar, isso é importantíssimo. E perfeito. A gente conclui assim porque o nosso próximo papo é exatamente isso, de quem é esse mediador. Bom, mas por enquanto, eu acho que já está ótimo e agradeço mais uma vez essa oportunidade do nosso papo neste bloco. Bom, conversei um pouco mais com Carla Boim e na próxima semana continuaremos nosso papo falando sobre a atuação do mediador na justiça restaurativa. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe. Nos vemos então na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus